Bom dia para todos vocês, uma alegria hoje pela manhã estarmos ministrando um devocional para o teu coração e para a tua vida. Quero compartilhar o que está registrado pelo apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, que diz assim no capítulo 16, A Carta aos Romanos é um documento muito valioso, muito precioso. Na realidade é um guia para o crescimento em Cristo Jesus. Não é em tantas verdades, tantas doutrinas e ensinamentos ensinados pelo apóstolo Paulo, no capítulo 16 ele vai fazer uma lista de nomes que vai constar mais de 28 nomes. São 17 vezes que Paulo diz o seguinte, saudai. Mas interessante quando ele chega aqui no versículo 10, ele diz o seguinte, Saúdem a peles aprovado em Cristo Jesus. Geralmente nós chamamos de aprovado quem já passou por muitos testes. Também seria uma grande honra, uma grande alegria, no túmulo de uma pessoa, estar escrito lá o nome da pessoa e aprovado em Cristo Jesus. Muito pouco se sabe sobre esse homem chamado Apeles, sabe se o nome tem origem grega, mas o lindo é que em toda a Bíblia é citado o nome dele apenas para dizer o seguinte, aprovado em Cristo. Que Deus nos dê um coração para buscá-lo, para amá-lo, para agradar a Deus e que os próprios céus possam dizer ao nosso respeito, aprovado em Cristo. O apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo dizendo, procura te apresentar-te a Deus aprovado. E é o propósito que Deus deseja que todos nós possamos ser aprovados. Que hoje seja um dia para você agradar o coração de Deus, Deus encher o teu coração de bênção, de graça e você ser também uma pessoa aprovada em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos um ótimo e abençoado dia.